E aí tem a atração a ficar devendo no momento que eu esqueci de pegar a água. Entendi nada, mano. Mas a guarnição do cara é o wipe total. Aí quebrou a coluna, velho. Faça o certo, faça recompensa. Carruagem ganha batalha muito fácil em campo aberto, se ninguém parar ela. A maior investida do jogo é dela. Outro que vai tentar me atacar em campo aberto, que eu tenho carruagem. Esses Troianos são meio burros, né, velho? Enfrentei um escolhido diretor numa batalha aqui uma vez. Mataram 300 unidades do meu exército e ganharam a batalha sozinha. Todo o resto do exército deles tinha demandado. Então tem coisa muito pior em Troianos ainda aguardando a gente. Vamos lá! Vamos lá dar atenção para os caras agora. O inimigo está recebendo reforçamentos. Sem enrolação. Caminhada dramática até o inimigo. Estre deliverador. Criando as tropas. Escondido no mato. Neste clima... Nublado... Iremos enfrentar os Maestro Goianos. E essa aqui ainda é a carruagem de escaramuça, e essa aqui ela tem ataque de projétil também. Além da investida forte, ela tem ataque de projétil, que é a carruagem da faixa do Odisseu. Porém a gente tá jogando de Sparta e a gente consegue recrutar ela. Pode tirar ali nos arqueiros deles. Calma aí que tem que mandar todo mundo parar. Stop! Vai tipo ficar aqui, ó. Euristeu, Euristeu é sinistro. Cara, o cara é muito sinistro mesmo. Calma aí que a gente já tá chegando. Sai da frente, sai da frente. Polícia do Zap passando, polícia do Zap. O que eu disse sobre as unidades catravadas, lembra? O que eu disse sobre as unidades catravadas? Lembra? Trabalhados e prontos! Marquinhos do Zap. Meleos dos 400 metros. Vamos dar isso. Pontos lá, põe! Ação! Mastos 잡os para a guerra. As tuas lutas estão perdendo o coração. Agora pra gente perseguir melhor as arqueiras, a gente consegue atirar nele enquanto a gente persegue. 100% sucesso Seus lhe possedeu 2 Meteoros Seria top se Zeus me ajudasse com 2 Meteoros dentro ali Mas a gente só consegue ter Poseidon derrubando as Muralha Preciso para a Glória! 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 Quem está a Glória? Sem misericórdia! Vamos lá pegar os outros Arqueiros ali agora Se bem que tem uns caras pedindo para tomar um investido Pou! Viu como a aceleração dele está meio bosta? Eu queria que estivesse muito mais rápido É uma carruagem correndo Tem investido que pega bonito Os caras saem voando Não voando, mas dá para você sentir o impacto Agora tem uma hora que você dá investido que eu tipo Hein? Não voando! A colega! Isso! Escreve o poder! A armadura! Grata-lhe a força! Forças armadas! A torta-lhe a força! Aparecem o ordenamento! Segura-lhe a força! Deve atingir! Estreve atingir! Não tem mais armazenamento! Destrói o fogo! A unidade está morta! Percebe outro grupo ali... Pegue aqueles arqueiros ali... Estou preparado para destruir o carro! O Ares nem participa do Geof Mythology... Tão sem importância o cara nem faz nada em Geof Mythology... Triste! Acelerar enquanto a galera me persegue... Assim evita de eu ter que fazer a batalha de cerco... Dependendo de quantos que eu matar aqui... Hades tem acreditado o herói inimigo! Hades tem acreditado o herói inimigo! Batenz de lança! Não vai dar para alcançar aquilo ali! Eu só acho zoado que nessas batalhas que vem reforço... Da cidade... Eles não saem do portão! Eu acho que seria mais legal! Tipo, já tem essa bagaça aqui do portão... Por que não colocar a guarnição que está saindo de reforço daqui? Tá ligado? E pô, eles estão saindo da cidade realmente para lutar! O famoso sell-out que tinha no Medieval 2 lá... O inimigo dava sell-out em você... Entregava no mapa da cidade mesmo de cerco... Só que eles abriam o portão e iam para fora te enfrentar! Isso é muito mais legal! Do que só a unidade apareceu no meio do mapa... Por nada! Não vai ter gente que seguir ali... Já era! Minha reputação cresce! Obrigado pela presença, amiguinhos! Sempre um prazer pisar entre goianos! Que isso? Quem é você? Teste-o! Hãããã... Faz uma atacada aqui... Eles têm projétil, que é uma porra... Faz uma atacada aqui? Eles têm projétil, que é uma porra... Eu não faço ideia do que é... Tudo das especificações para streamar em 1080 da Twitch eu sigo normalzinho... Não está nada diferente... Eu não faço ideia do que é... Eu não faço ideia do que é... É... Que isso? E eu não faço ideia do que é visitar... Não vou tentar usar esse lado ali... Se puder evitar... Mestre da guerra Considera isso! Morte de longe! A ordem dê-la o seu favor Felipe, você que chegou agora, minha live está acabando para você? Só para saber que começaram a reclamar e... Pedir para a galera falar quem está acabando e quem não está e ninguém respondeu nada Estão preparados e prontos! Clique em cuidado! Assim que eles entrarem mais aqui A gente vai dar a volta e pegar eles Acredito! A paz está correndo para cá agora Vem para cá, vem para cá A Grestlingue O seu herói está sob ataca Não se desculpe! A paz! 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 اء! A paz! A paz! . A paz! A paz! O ministro já está aqui para se acertar os caras, e fechou Literalmente fechou para eles Se acaba de ver, vamos lá Pode ser um lanceiro pesado aí, e não faz diferença nenhuma, eles estão cercados Estão cercados Estão cercados Létal e trânsito Trânsito e prontos Trânsito e prontos Trânsito e prontos Vem com eles Prontos para servir Vamos ver o sangue Espíritos Mães de guerra Vitoria 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 Mas vamos perseguir Vitoria Másico Atacção Atacção Slink Ação Vitoria Vitoria Trabalhados e prontos! Oito! Só falta perseguir essa galera aqui... E aí fechou! 11, 10, 9... Mais um pouquinho... 4... Tá ótimo! Tá, mata eles aqui... Tô dando uma pesquisada pra ver se eu posso fazer alguma coisa pra melhorar o negócio de trabalho... O que eu posso tentar fazer de novo? Tratado de paz... O cara quer o campo do PAG ainda... Não é brincadeira, né? Poderil Lépido... De que serve a destrida se o golpe não tem impacto? Ensino aos guerrilhos mais céleiros a manusear as armas... Melhor o ataque corpo a corpo da infantaria leve... Ou seja, nossa milícia livre agora... Milícia? Não, milícia livre... Milícia livre Warhammer... Imátion é óleo... Usada sobre... O Keaton ou o Peplus... O Imátion é uma peça mais pesada do que outras capas... Para ser usada à noite e nos meses de inverno... Ousado! Poucos minutos após a elaboração de um plano... Essa pessoa se joga no olho do furacão sem temer pela própria vida... Conquistou vitórias em batalhas sem reforços... Brabo... Tá, peraí... Tô chamando um negócio aqui... Bom, acho que se eu diminuir o bitrate... Resolve a A6 e para isso não preciso nem reabrir a live... Vamos ver... Se adianta... Eu reduzi o bitrate aqui... Para a galera que está assistindo no celular pode ser que... O bitrate 6000... Seja muito... Que a Twitch recomenda de 4500 a 6000... Tá colocando 6000... Então... Agora eu coloquei o mínimo que é 4500... Então... Deve melhorar para vocês aí... Me digam como é que tá... É... A única coisa que dá para mexer aqui... O resto tá... Igual as especificações... Enfim... Me falem aí depois... Beleza Menelau... É... Tá, agora dá para atacar essa galera aqui... Vamos lá atacar... A penúltipla cidade das Amazonas... Tempo seco... Vem cá vocês... A gente vai atacar aqui para quebrar o portão depois... Para a gente... O restante espera aqui atrás... É isso... E as as Elas... As Elas aptidam... Vai na verdade... Beleza Teve... Agora a gente vai dar�... Toca de arroz... Marazón... academia... Sitiva Gente... Enfim... Arran... É... Arran... Send... Atual é... O my Health Star... É só você aprender a usar a cavalaria dos gregos, que é a milícia lacônia, que é GG É a cavalaria leve dos gregos, praticamente Centaurs! Estamos indo! Glória! Glória! Beleza! Defendê-se! Giants! Nós vamos destruir! Slingos, prontos! A minha galera de projétil pode chegar aqui perto A milícia aqui também pode ir chegando Vocês aqui também Garoto também pode ir indo Gigantes também, vamos indo quebrar o portão lá E aí, charuto, beleza Sobe aqui vocês, sobe aqui vocês Vamos dar ali Garoto, suba ali Descobre! 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 Quem vence? Cara de cueca ou guerreiros super amadurados? Descobre! Nós podemos entrar! Descobre! Ah, então é esse brilho que eu já vi aqui Que eu tava falando aqui, que brilho é esse? Escolhidos de hipólita, deixa eu ver essas escolhidos de hipólita Se são mesmo As clienteiras da Maria Maravilha Olha lá Muito bom Vamos deixar o tanque mais pegado Minha milícia aí vem fazer preso só, velho Tô ficando esquecendo que não precisa matar ninguém Não, mas a Tiara que lançou a moda foi a Mulher Maravilha, eu só digo isso Se bem que a hipólita também usa no filme, né? A hipólita também usa no filme, né? Então a hipólita que lançou a moda, é a mãe dela Mãe da guerra Esses arqueiros que estão atacando as portas Eu queria ver pessoas caindo na muralha Por que não recrutar centauras? Pô, existe centauras Desenvolvam a vida Desenvolvam a vida Desenvolvam a vida Vamos ver o que é a vida Põe a vida Sem perfeita A vida As apes de inimigos foram destruídas Minha milícia Jogue a pedra, garoto! Nós estamos deixando a casa! A força foi atacada! Giants! Volte para trás! Estranhamos! Seus guerreiros foram roubados! Os peixes morrem na mão de uma mulher! Seria? Calma! Por que eu libero esse negócio aqui? Pontos de Aristeia são insuficientes. Gerar ira para ganhar pontos. Ah, tá. Tem que encher um aqui, acho que para encher um negócio aqui. Vou testar essa belezinha que eu não usei ainda. Seus guerreiros estão perdendo o coração. Eu não expecto de te matar por muito tempo. Estranhamos! 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 Jogue uma pedra nos inimigos aqui, garoto! Estranhamos! Agora tem um Saigur, mano. Sei logo, olha a pedra vindo! Estranhamos! Pou! Estranhamos! 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 Estranho em guarda! O que é que ta tocando de fundo aqui então? Ah agora liberou Eu só não entendo porque que ela não larga o arco pra lutar melhor, mas eu entendo que é porque a animação usada é a mesma, então o arco ele faz as mesmas animações de alguém que ta com escudo Tipo ela bloqueia um golpe, eita porra Caralho Garoto, isso foi demais, parabéns Tomou-lhe um shoo de bash na cara pra ficar quieta Ceptaurs Vem vem! Nós somos a Akias Vem com uma fluta, mais rápido como a guerra Joga pedra, joga pedra, joga pedra Acerta em, vamo lá, atenção, garoto mirou Pou Caraca, ele é muito vesgo Garoto Você esta cego Tomou um joelhado na cara pra deixar de ser trouxa Ela bloqueia a espada com arco e flecha, mano, esse arco ele esta dividido em dois, cara Você esta passando vergonha garoto Você esta passando vergonha garoto Sobe daqui Sobe daqui Sobe daqui Sobe daqui playboy Caraca garoto, ta tudo bem mano Passado de vida cheia cara Tô preocupado né velho Ele esta lutando ainda A galera na muralha carente de atenção Morreu Finalize garoto Finalize garoto Não deixa fugir não Garoto, garoto Mata, mata, mata Toma Mata, mata Cê é louco mano Dois pra conta velho Cê é louco mano, dois pra conta velho Mais uma cabeça que era pra ter rolado Minha reputação cresce Independente Ae, vira adolescente Em termos gerais, certas pessoas são líderes Enquanto outras aceitam a subordinação Esta aqui, todavia, foge de tais padrões Ele quebra padrões Pois confia somente em seus próprios instintos Conquistou vitórias em batalhas sem reforços Aparentemente essa vitória é uma vitória pica João Eu acho É o que parece Tira esse negócio aqui também Põe uma guarnição O que que tem de negócio aqui nessa província? Madeira e preda Então Põe isso aqui pra dar uma influência na província Esse aqui pra dar mais madeira Morreu só milícia mano O jogo deu pica Ainda a fazer nada Menelao Tentar machucar esse cara aqui De novo Fracassado Restorando a honra Move É só espadachinho Essa facção só tem espadachinho Como assim? 99% do exército Tem 4 unidades de milícia Eu mandei elas na toa pra se matar Faz isso rápido Marcha 15 aqui, 14 na outra Mais um cerco aí Tá O outro exército estava montando aqui Do Leonidas, cadê ele? Leonidas Garoto Aqui É... Daria pegar umas carruagens reforçadas Seria deveras interessante Vou pegar duas só pra... Ficar pronto pra um batalha em campo aberto aí E aí eu vou pegar aqui esses lanceiros de escudo Entenda eles para o truque A gente já tá pedido Que eles brigarem em campo aberto com a gente Ui na bunda Foda a conta pra chegar em Troia Tem um pouquinho de chão ainda cara Mas a gente tá bem perto mano Troia é aqui em cima ó Troia é aqui em cima ó Aqui é Troia A gente tem esse caminho aqui ó A gente tá perto É que não dá pra simplesmente chegar lá ruxando Esse não dá bosta Tá, deixa a guarnição aí Tira esse daqui Deixa esse pra dar influência O Walkman aqui Vamos colocar pra ele Parece pra Apollo Ganhar a experiência com o Proia Já tá já Então deixa Ahn Mais velocidade em cerco aqui É, se for reto pra Troia que nem no filme vai acontecer que nem no filme Vai ser um massacre e todo mundo morre Satisfação é que tá uma porra hein Por causa dos saques Aonde que tem tantos saques assim? Aonde que tem tantos saques assim? Bom aqui tem que colocar guarnição, urgente Sempre com honra Falta alguém que eu esqueci de mexer Kratos Ahn Tem um exército de 13 maluquinhos aqui em baixo Eu já tô com guarnição em tudo aqui pra baixo Se não estou enganado É aqui não Falta pedra Mas é a cidade que dá pra pegar A gente derrotou o exército do Pares aqui, né? Sobrou ninguém É o nosso agora Servente jovem Grandes guerreiros costumam manter um jovem aprendiz por perto para ajudar-nos a fazer o diário Reduzir a manutenção do exército Perfeito Eu vou fazer minha marcação Aqui a gente vai colocar Reposição de baixas Com isso que é influência para toda facção Vai ser útil na hora de atacar os territórios do goiano que eu tô atacando lá Aumenta a munição dos projetos aí Tira esse templo de apolo Tira esse negócio aqui Satisfação, pode deixar Madeira, não vai ajudar nada Aqui a povoada de alimentos Minhas habilidades estão no descanso Pensando se eu volto ali Pensando se eu volto ali Tem uma construção que eu posso cancelar Para colocar a guarnição ali Que não seja tão importante Bom, esse aqui do alimento A gente pode deixar para lá por enquanto Porque eu realmente preciso colocar a guarnição nessa ilha que falta aqui Cadê qual que é? Essa daqui Esse é o de três aqui Acho que não vai fazer nada Então eu vou só ignorar ele mesmo E continuar avançando para as terras aqui que o Heitor pegou da Grécia Para a gente recuperar Ou eu volto aqui Eu não sei, acho que esse cara não vai fazer nada Mas eu vou voltar vai Vamos ficar ali na frente dele Aonde ele passar aqui acho que eu alcance agora Aqui pode colocar o negócio para dar mais recurso Como sempre Tira esse daqui para colocar a guarnição E quem eu não mexi Mineral fazendo cerco Alckmin já mexi Garoto já mexi Bor já mexi Leonidas está recrutando Então é só isso mesmo, passo o turno E aí E aí E aí Esse exército de Troia ali do lado da minha cidade Tudo pequeno o exército What the fuck É O Odisseu está recuperando o território Quem diria Total apoio Odisseu Ele foi para a cidade lá que não conseguiu a guarnição ainda Apareceu o exército da Hipólita ali Aquela lá é a última cidade dela E aí Ele foi para a cidade lá que não conseguiu a guarnição ainda Ah Esse sax que está acontecendo Confundo esse bagulho do javali com minha facção de longe Povoado sob cerco Excuse me Excuse me O cara tocou na minha cidade e está tomando atenção Mano Olha isso Olha o tamanho do exército do cara Sério Olha o tamanho do exército do cara Olha o meu exército E olha como está a resolução automática Cara Esse cara tem que ter no mínimo escolhido diretor aqui E eu não estou vendo nenhum Puta ele tem um Fodeu 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 velho Fodeu muito cara Fodeu 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 Depois de muito tempo Depois de muito tempo Que eu estou realmente me divertindo de jogar Eu vou sair aqui do Caramuça Vou ter que deixar do lado aqui também Para pegar o escolhido deitor escondido Os deuses sorriram, tem reforço, só o mal fudido de saúde Pelo visto vocês deixaram os prédios na frente sozinhos? Os Escolhidos Deitores estão chegando Corram por suas vidas, os Escolhidos Deitores Todo mundo, segura ele aí, segura ele aí Se a gente matar os Escolhidos Deitores, GG Olha lá, olha lá, olha lá, virar nas costas, virar nas costas Preda, preda neles imediatamente Acabou, acabou, prego Acabou A fraqueza deles é projeito nas costas, velho Primeira vez você tem que flanquear, mas eles tem um atributo aqui muito divertido desse jogo Que é imune a ataques de flanco, eles não sofrem penalidade nenhuma Então você tem que flanquear na base da flechada, pedra, do que você tiver pra jogar nele Por que você não esperou esses atacar eles aí? Porque tava tomando atenção já Eles tão fazendo cerco e no primeiro turno que eles encostaram na cidade tava tomando atenção Já era, comemos os campeões aqui de Itor, velho DJ Clay Torrasta, cabeça de gelo Olha a pedra Por um momento eu achei que o Boris tinha morrido, eu ia ficar triste aqui Aí, ó, botamos o escolhido de Itor pra correr, velho Celo Já era, prende o macete O erro foi só a primeira vez, só Que eu não conhecia a unidade, agora conheço Defesa excelente Excelente mesmo, 86, velho, caralho Excelente é pouco GG, boys, GG Falta pros campeões de Troia ali agora Se virar de costas, apanha mais, hein, meu querido Desistiu, já era Vamos lá, perseguir esse que falta Passou vergonha no débito Aquela vergonha básica no débito, assim, né Cara ali com 5 unidades me atacar, tá achando que eu sou o que? A máquina, velho? Nossa, imagina um escolhido de armas grandes e muito aflancos, seria sinistro Ah, morreu um cara ainda, elite aqui Audaz, o coração orgulhoso, inocente pavor, nem recorre a fuga, conquistou vitórias em diversas batalhas ofensivas Bravo E esse cara aqui, velocidade máxima Tá pedindo, né Caraca, toda batalha que tiver escolhido de Itor, vou ter que lutar? É isso mesmo? Eu queria um Saga Medieval, pois é, a Lu tava falando aí mais cedo pra fazer um Total War Saga Rei Arthur, ia ficar legal Mais uma batalha contra os mesmos escolhidos chatonildos Se fazer um exército com 5 escolhido do Itor, acho que você derrota uma guarnição sem nem precisar lutar Ótimo, vou ter que ir embora É isso mesmo? É isso mesmo? Ok, vamos lá 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 pra cima pra incomodar eles E deixar o nosso flanco pegar o escuro do Jeitor Que ainda não sei onde eles estão ... ... ... ... Ah, quase na posição. Pode expulsionar todo mundo aí e prepara para atacar os escolhidos. O cara prendeu a linha de carruagem. 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 Pode ser que o Boris morra. O Boris morre. Vai ficar aí. É só perseguir. O cara prendeu a linha de carruagem. Pode suicidar a galera do machado aí sem problema. O cara prendeu a linha... Foi ferido? É um cara lendário? Esse... 4, 5, 4, 3, 2, 1, pronto Na bunda, quebra a coluna Beleza Sério? Que você não consegue descer aí? Lança de peleu Essa lança foi feita do freixo negro mais robusto pelo centauro Chiron O grandioso Aquiles herdou de seu falecido pai Que havia recebido tal arma como um presente Sério? Peguei a lança do Chiron, meu louco Centauros? Onde está o Cybrio? Conhecido como Chiron 7 mil de madeira, meu louco Como assim? Tem algum lugar nesta face da Grécia que eu ainda não coloquei guardição? Aqui a ordem pública está menos 2, hein? Mas é por causa dos saques Aí resolve Isso aqui pode melhorar também Aqui tem que melhorar Aqui uma guardiçãozinha também Vai que dá louco aí O Heitor trevasse o mapa pra mim atacar, né? Agora Embora achei meio difícil Tá, quem eu não mexi? Kratos, o cara que estava aqui, onde que ele foi parar? Ah, ele desembarcou ali Aparentemente, olha o câncer, ele está em velocidade máxima Então eu matei Top Dá licença, passando Clicks já zerou o Age of Empires 2 Nunca fiz todas as campanhas, mano Eu tinha começado a fazer, lembra, aqui no canal Fiz como se ia fazer do 1 Mas eu não levei pra frente Eu tô, tipo, com 4 episódios parados lá no canal Que eu não subi ainda Mas eu tenho que acabar de jogar ele pra jogar o 2 Eu quero jogar tudo Joia de jazão A visão dessa joia deslumbrante fez os Espartas Eles lutarem entre si por ela, ao invés de atacar o inimigo Ok, agora é só continuar atacando com essa galera aí Demissário subiu de level Coloca aqui Desenvolvendo a atenção do exército Do Menelau Mais um turno de ataque aí Nossa, a guarnição deles tá level altíssima ali, cara Alckman Você tá de boa aí, né? Vamos atacar esse cara aqui Que ele acha que eu não tô vendo ele aqui acampando na minha cidade Pô, é isso Então que uma vitória incontestável é essa humilhação da animação, né, velho? Muita-lhe! Minha reputação cresce Por glória Vou só pisar aqui na hipólita Escreve essa facção dela aí Toma Acho que agora acabou as Amazonas aí É o nosso agora Famoso Nada como um certo renome para alavancar os objetivos pessoais Venceu muitas batalhas Aumentou a moral, o tamanho da aura e a influência na região Valoroso Esse guerreiro é provido de extraordinária coragem Serve de exemplo aos demais Conquistou vitórias em diversas batalhas ofensivas A zagaia é leve com ponta de ferro O ferro ainda é um recurso de uso recente Mas costuma ser mais forte que o bronze E pode quebrar este material em caso de choque indireto com a devida força Eu já li também Cinturão de hipólita Eilu Eilu? Eilu O símbolo do nosso poder 20 de experiência para todas as unidades por turno Portuno Pro exército E atacar corpo a corpo pro herói Ok Amazonas de hipólita já era Pelo menos eu peguei o símbolo E agora estou diva Domínio do combate Carruagem Ainda com esse aqui o grito O uvo é top Tem mais um ponto para colocar no grito Coloca Esse aqui que dá moral Pega aí os lanceiros que você perdeu Que são esses É isso? É isso Beleza Só volto pegar as da Enes ali É que dá pra vir andar com você Mas vamos pegar esse aqui primeiro Já está aqui na nossa porta Muito bom E pode deixar essa construção aí mesmo Infelizmente não dá pra colocar guarnição ainda Garoto Subiu de level de novo Garoto Três passar Parece interessante Tá corpo a corpo e dando perfurante Três passar É um talento muito bom na RPG de mesa Com Leônidas Com Leônidas Você precisa de espadachinhos lacônios Eu vou fazer isso E pro garoto eu vou pegar o Um dos gigantes que ele perdeu aí né Oh caramba Cadê a vanguarda de gigantes? Vanguarda de gigantes Vanguarda de gigantes Vanguarda de gigantes Vanguarda de gigantes Aqui Falta alguém Menelau Não Tem que esperar mais um turno aí Pelo menos Alckmin Acabei de mexer Garoto também Boris Também já mexi Leônidas tá recrutando Muito bom E aí Neto Boa noite Sim O Boris Seguiu até aqui mano A galera não larga o meme É foda O Warhammer 3 vai ser o primeiro e terceiro Total War da CA É tipo Half-Life Tá ligado? Terceiro é uma lenda Não que eu tenha jogado o 1 e o 2 inteiro Mas Terceiro é uma lenda E agora só o Warhammer 3 vai chegar lá Somos 3 carai 3 campeão nessa porra mano Ribeiro Obrigado pelo follow Seja muito bem vindo ao Total War Troy Se você ainda não pegou o jogo Galera que tá na live aí Se você ainda não pegou o jogo Mesmo que você não vá conseguir rodar ele No seu PC atual Pegue porque só vai ficar de graça Hoje Hoje Tem que pegar hoje Se o jogo é tipo Age of Empires É um pouquinho mais complicado Mas o conceito de controlar exércitos é o mesmo Na hora da batalha Aqui você tem No Age of Empires você monta a sua cidade E ao mesmo tempo que você monta a cidade Na mesma visão ali você faz a batalha e tal Aqui é duas visões Essa aqui é a visão do mapa Onde você constrói as construções da cidade e tal Organiza os exércitos Você recruta eles E tem o cenário da batalha Que você vai para um real-time strategy Que encontra ela em tempo real ali No caso aqui Expliquei errado Calma aí Na parte do mapa É um turn-based strategy Então você tem seu turno Para fazer suas ações Montar cidade Montar exércitos e tal E quando você entra na batalha Vira um real-time strategy Aí sim é igual Age of Empires Na hora de lutar Mas por enquanto aqui é por turno Nessa parte que eu tô Eu vou fazer isso Eu vou fazer minha marca Eu vou fazer minha marca Eu vou fazer minha marca Dá pra esperar um pouquinho mais Faz mais uma torre de servo Prova sua valor Vambora eu tenho que atacar logo essa galera aqui Porque eles vão montar um exército grande Parece que eles nem voltaram pra lá Alckman Tá recrutando Garoto também tá recrutando Boris Tá recrutando Leonidas Você vai pegar Deixa eu ver Mais dois desse cara aqui Mais duas carruagens Será? Pode ser vai É Seria bom fazer uns machadeiros campeão Mas eu não consigo fazer a construção ainda Que tem que ser level 5 Lanceiro de armadura Eu não tenho essa galera Resistente ataque de flanco Nossa Eu precisava muito disso aqui Eu fiz só os assaltantes Esse aqui seria perfeito Só que até pegar esse crescimento aqui Vai demorar uma vida Faz uma multe Queria Pena que não dá pra dar uma de escape E fazer um exército com milícia e artilharia É o que Pra fazer esse exército com escape Isso depende de magia E magia não tem aqui Satisfação na província local Mais um ritual Mais um ritual aí pra paz igual o Ares Tá quase uma dominação mundial essa campanha aqui Sem querer Que eu fui obrigado a ser arrastado por um monte de guerra que eu não tava querendo aqui Faz esse daqui pra aumentar o alimento que tem alimento na província Tudo que der pra aumentar de alimento eu coloco Só pra cá Só pra cá emissário Me mostra o que que tem ali na frente Tem outra ilha aqui né É o exército que tava caçando é esse cara aqui ó Próximo turno eu vou trazer o Leonis pra brigar também Porque ele já tá com 17 Já é suficiente pra brigar Eu posso fazer seus inimigos desaparecer Aparentemente eles abandonaram ele mesmo Ah não tem um cara com 9 aqui ó Beleza então E esse rapaz aqui de 8 unidades Que tá aqui só enchendo o saco Onde tá a cidade desse cara velho Porque eu sinceramente não sei Lá pra cima 4 cidades É só eu não vacilar e esquecer de colocar guarnição em algum lugar aqui Que ele não faz nada Aqui Tem a construção dos centauros Vou fazer Que é interessante Pelo menos eles não ganham guarnição Uma cavalaria na guarnição Já ajuda bastante também Pelop Eu acho que vou fazer essa aqui pra ter mais linha de visão Que é uma construção que eu não costumo fazer Mas pode ser útil Você consegue ouro por imposto Sei lá bicho Eu tô cavando ouro na verdade Só que os depósitos acabaram Então tá rendendo muito pouco agora Aí no começo da campanha Tá todo mundo esbanjando ouro velho Quem pegou pegou Quem não pegou não pega mais Depois no final Quem pegou pegou Quem não pegou não pega mais Depois no final Essa facção é uma chatonilda aí Que não para de me incomodar Essa facção ali com o emblema do passarinho Acho que é uma das únicas que eu não tô em guerra Das únicas mesmo Porque o resto do mapa Só falta o Odisseu declara guerra em mim Canções da era Todos nossos grandes poetas eu ordeno Vão até meu povo e cantem as glórias dessa era Então influência da facção Loucura Boris Aí Boris Há muitos rumores de que um dos seus heróis Sentindo-se desprezado pelo destino Está tramando uma vingança contra você Após um surto tolerante Que parece ter sido obra de Atena O herói é encontrado inconsciente Em um campo Enxergado de sangue Tanto de gado como dele próprio Do nada Recrutador Notória lábia daqueles incapazes De convencer alguém a participar Por livre e espontânea vontade De uma jornada pavorosa Rumo a morte inevitável Olha pelo visto aqui O Heitor ficou com medo E aí Heitor Tudo bem aí? Estou vendo que vocês têm 3 escolhidos do Heitor no máximo Uma guarnição de 15 Se eu clicar botar a carta de vocês eu consigo? Consigo Então é o seguinte, espera aí Você consegue fazer o cerco para mim? Consegue Faz o cerco Surpresa Heitor Vai construir as torres de cerco para a gente Vai construir as torres de cerco para a gente Traga o peito E agora Heitor Some daqui Caraca, vai peitar mesmo Caraca, o Heitor ainda é incrível Eu tenho dois escolhidos Eu não preciso de mais ninguém É isso Só pode ser isso Passou vergonha Heitor Passou vergonha Heitor Porque Kratos, o Bom de Guerra, estava a postos Faça rápido É bom Para ser reconhecido Minhas habilidades estão lá dentro Porra Bom de Guerra Como o Bom de Guerra não vai ser lendário? Mesmo em vidas, a aventura dessa pessoa valente reverbera aos quatro cantos em canções e narrativas Não é à toa que já tem até o Kratos nórdico Venceu muitas batalhas Aumentou a moral, o tamanho da aura e a influência na região Escudo de Kapanel Com a imagem de um guerreiro nu Carregando uma tocha acesa O escudo do líder da segunda tribo É um bastião defensivo para seus leais guerreiros Muito bom E aí, Frit, boa noite, tranquilo Pega isso aqui Para ajudar nos cercos E esse maluco é atrás Pega eles agora Vai ir Vai pegar ajuda da guarnição ali? Como assim? Épica de deeds Épica de deeds 52% de alcance Bom, aqui tem que colocar a guarnição Eu demolei tudo que estava aqui Por isso que a gente estava com um monte de madeira Fala esse aqui também, vai ganhar mais linha de visão. Meu alimento ficou menos 71 agora, então essa é a hora que a gente para de recrutar. Chateado, perdi uma miriça. Sempre será lembrado, essa é a miriça. Tem um equipamento melhor para o Kratos aqui na Elmo? Aqui nessa hora não difere o que é equipamento roxo e o que não é, é meio zoado isso. Acho que a espada de Arkhurst é roxa, mas tem um monte de item aqui que não é. Hum, mas qual a defesa corpo a corpo do herói? Esse aqui dá o que? Moral para todas as unidades? Moral é bom, mas... É melhor bufar o Kratos. Vamos colocar esse escudo que a gente pegou do Heitor aí. Isso não é uma opção. Não se torna! Eu ganhei o do exército do Heitor, porque o exército estava aqui dentro e estava com dois escolhidos do Heitor, senão a gente tinha perdido. Mais dois de graça por turno de todos os deuses. É meio merda, todo turno você perde dez? Mas eu estou com bastante pedra, então eu vou pegar esse aí. Se bem que... Ah, esse aqui é melhor, hein? Primeiro comedor de casados da história nunca se esquece. Exatamente, é por isso que a gente vai pegar aquele maldito. Não é mesmo, Menelau? Até machucamos aí o exército do cara aqui, ó. Tudo ferido. Vamos atacar já, que eu não posso esperar muito. Chuva? Não. Morte ou comedor de casadas, exatamente, velho. O espírito é esse aí. Vamos atacar daqui mesmo. Acho que vou levar uns campeões de machado na Toei, um deles. A Menelau vai esperar aqui, junto com a galera. Leandris também vai esperar quebrar o portão, senão você não faz nada. Vai lá, vai lá. Let's go! E aqui a gente pode vir até... Aqui. Aqui. O barulho alto da porra. Estamos tomando o flash já, né? Mas o alcance da Toei nem pega aqui. É um cara gigante fantasiado, né? Você vê muito isso em filme de antiguidade. Sempre tem um cara gigantesco lutando. A batalha de gargalos eu tenho nas batalhas de povoado pequeno. Eu não sei se tem no mapa. Até agora não veio nenhuma. Tá, vamos aproximar o outro cara aqui, porque a gente está tomando flash já. E como não tem ninguém na torre, esse aqui é a única... De verdade, bem que é um alvo. Desimarrado. Desimarrado! Desimarrado. Desimarrado. Quero ver isso continuarem cheio de marra... Atirando flash, quando eu estou chegando. Trem menores e prontos! Corre! Filhos de Aqueio! Sencores! Vamos lá. E o勘so! Vale! Chega ali perto da torre. Leva o carrinho do pai para casa Beleza, estamos aí em cima dos arqueiros Acabou a festa Campeões de Troia, não deu? Obrigado Os campeões de Troia são resistentes 108 de defesa corpo para corpo? É impossível de acertar Que porra é essa, cara? Estatus tão alto assim, só aquela unidade dos elfos do rei Nambar Que eu peguei lá com mod Cara, 108 de defesa Cacete, como que você... Não dá pra quebrar a defesa do cara Destrói o barco! Pronto para o zonco! Pronto! Pronto! Uma das suas unidades não tem mais amunições Leandros vem imediatamente aqui Ações! Defensores Troianos 99 de defesa corpo a corpo É, realmente é impossível atacar a Troia Você está louco, velho Bom, vem pra cá vocês Vem pra cá vocês O quebra-feira Quebra-feira você pode botar um monte de bicho aqui Não dá pra cá vocês Também tem porque você não tem o que fazer não Descute o quebra-feira Quebra-feira você pode botar um monte de bicho aqui Você não fica de peteca com ele Aqui não tem o que fazer não Aqui não tem o que fazer não Destrói-os! Vai ajudar ali em cima agora Venelaus solou o cara lá Vamos lá, velho, tem que cercar os caras lá em cima agora Corajoso você Acabou a zona aí, bicho Ele chegou Caralho, por isso comeram minha unidade mais level alto, velho Caralho Pelo menos deu pra franquear Defesa excelente, isso não dá pra negar Ele já era, ok O inimigo está tentando capturar as portas O inimigo está tentando capturar as portas Lanceros pesados de Troia Lanceros pesados de Troia 91 de defesa corpo a corpo Vamos dar ali Leandrigus vai dar um coro nesses maluco aí Só porque vocês tem esse escudo de tartaruga ninja aí Vocês acham que são bons, mano? O espírito encarnado do corno de Menelaus Está aqui Pode bater se quiser, velho É só bater É só bater Recorrer aí Ela não tem todas as trapaças, mas ela tem trapaça No normal Só não faço Não tem trapaça, gente Rapaz O Cucumbia não perdeu tanta vida, mano Eu não entendo Bizarro Tá, pelo menos eu não perdi meu guia de machado Já está bom